Olá pessoal! Agora estamos com mais um vídeo do Roblox. Nesse vídeo vamos jogar pela segunda vez o jogo Fishing Simulator. Simulador de pescaria. Eu gostei muito desse jogo, pois fico pescando de boa na lagoa e sem me molhar, o que é ainda melhor. Não faço nenhum esforço para pegar os peixes, basta ficar esperando e clicar do jeito certo. Uma beleza! Vamos lá! Mas que coisa! Meu avatar não apareceu direito. Tá parecendo um fantasma. Que viagem! Vou ver se o resto de meu corpo aparece para eu jogar direito. Nossa Senhora do Roblox, o que está acontecendo? Não era para aparecer essas coisas do Windows e nem do Ocon. Tá tudo bugado hoje aqui, eu só queria pescar um pouco. Agora sim, está melhor, já tenho um rosto e um corpo de novo. Vamos pescar! Tchau! 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 . 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 Agora que já sei pescar, só preciso de mais equipamentos legais para pescar mais. Nessa loja tudo é caro, mas vou me aprimorar para pescar mais. Aproveite handle. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like no vídeo. Comentar e compartilhar. Vamos agora curtir a pescaria. Vamos lá. 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 Agora vou vender os peixes e ver se dá pra fazer algo com a grana. Agora vou vender os peixes e ver se dá pra fazer algo com a grana. Agora vou vender os peixes e ver se dá pra fazer algo com a grana. Agora vou vender os peixes e ver se dá pra fazer algo com a grana. Agora vou vender os peixes e ver se dá pra fazer algo com a grana. Agora vou vender os peixes e ver se dá pra fazer algo com a grana. É o segundo vídeo de simulador de pescaria. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like no vídeo. Comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.